Bem-vindos a esse super desafio do Bob Esponja! Serão três níveis de dificuldade diferentes para você jogar. Será que você consegue se dar bem nesse Kiss? Então já se prepara e boa sorte! Número 1. Vamos começar com o nível iniciante para você pegar o jeito. Encontre o Bob Esponja diferente. Aqui está ele. Bem fácil essa. Número 2. Memorize os personagens. Em que número está a Sandy Bochechas? Acertou quem disse número 3. Número 3. Descubra qual personagem se repete. Os que se repetem são esses aqui. Número 4. O nome da mãe do Bob Esponja é Margarete Calça Quadrada? Sim ou não? Já deixa o like no vídeo. A resposta correta é sim. Número 5. Quantas senhoras Puff estão aparecendo? Quem disse 6 acertou na mosca? Número 6. Encontre o personagem diferente. Aqui está ele conseguiu encontrar? Número 7. Memorize os personagens. Em que número está a pérola? Quem disse número 4 acertou? Número 8. Descubra qual personagem não se repete. O que não se repete é esse aqui. Número 9. Vamos dificultar um pouquinho. Esse é o nível 2. Encontre dois personagens diferentes. Aqui estão eles. Conseguiu achar a tempo? Número 10. Memorize os personagens. Em que número está o senhor seringuejo? Se você disse número 3 você acertou. Número 11. Descubra qual dos cards se repete. O que se repete é esses dois aqui. Número 12. Lula Molusco é um polvo? Sim ou não? Já deixa o like no vídeo. Se você disse que sim você acertou na mosca. Número 13. Quantos homens sereias estão aparecendo? Se você respondeu que são 10 você acertou. Número 14. Encontre duas pérolas diferentes. Aqui estão elas. Conseguiu encontrar a tempo? Número 15. Memorize os personagens. Em que número está o Patrick Estrela? Em que número está o Patrick Estrela? Acertou quem disse número 3. Número 16. Número 16. Descubra qual personagem não se repete. O que não se repete é esse aqui. Número 17. Vamos dificultar ainda mais. Esse é o nível 3. Encontre três Sandy Bochechas diferentes. Aqui estão elas. Número 18. Memorize os personagens. Em que número está o Plankton? Acertou quem disse número 5. Número 19. Cani o gato é um vilão? Sim ou não? Já deixou o like no vídeo? A resposta correta é não. Número 20. Quantos senhores seringuejos estão aparecendo? Se você respondeu 16 parabéns, você acertou. Número 21. Descubra qual personagem não se repete. O que não se repete é esse aqui. Número 22. Encontre três Bob Esponjas diferentes. Aqui estão eles. Conseguiu achar? Número 23. Memorize os personagens. Em que número está a senhora Puff? Acertou quem disse número 10. E chegamos ao final de mais um Kiss. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Kiss Panda.